Olá galera, hoje eu estou aqui mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui na parte 2 daquele outro vídeo E eu ia mostrar o que é o apertar o alavanca e você viu como você estava ali no elevador que tinha dois botões Porque eu apertar o alavanca ficou um botão verde Ok, como é que você foi aí? Mostra para a galera, ele pulou aqui Só tem uma... Como tem que ser com o Robin porque ele tem gosma Ou não, é, tem sim É, eu aperto a alavanca Ah, ele tem que estar com essa transformação, tá? Então você sobe aqui e sobe esses carros E olha galera, eu vou mostrar A gente deu muito trabalho Eita, eu buguei A gente fez muito trabalho para rir, mas só que é só um pulinho que você faz Oh meu Deus Então é, daí galera, vocês vão ali e apertam o alavanca No tempo Esse é o tutorial Na verdade essa é a primeira a fazer a verdade Ah, é o... Ah, esse é o nome do português É o... Ah, eu não lembro inglês Onde vai para onde? O inglês é zipline, se não me engano Ah, não Agora quem sabe português eu não sei Ah, é para ir melhor se a gente... Ah, tá Ah, e quem sabe como é que é em português que eu esqueci, ó Coloca nos comentários Você vai assim, eu estou indo por cima, engraçado Você... É de trava, né? Se não me engano, se a gente vai Então se não me engano, vai Ah, tem que ser bem na pontinha aqui Pula aí pelo duplo Ops Ah, bem no último Essa aqui é uma parte bem difícil Sério? Eu não seguia ela nunca quase É, e bem no último cu eu caí Ah, que pena Mas eu entendi como é Tem que ir bem na pontinha e eu fiz tudo Pula não sei se funciona só o problema Eita Ai, acho que eu ia caí E galera, você sabe por que que nunca funciona Quando eu vou eu parar o vídeo? Ai Quando eu tô jogando Roblox Oi, Gi E Cat Simulator Eu acho que eu nem postei o vídeo do Cat Simulator Na verdade você não fez nenhum pra mim Não, eu fiz sim um É, a gente não consegue parar o vídeo Não sei por que E nem no PS que tá dando É muito bugado, né, filho? É É bom, mas no tablet é porque a gente não clica na hora Já no do PS Ele demora uns segundos Só pra ir Não funcionou meu pulo e não deu certo Vai, pulou Não, esse pulo é só um pulo É só um pulo Um pulo Mas esse é pulo do pulo bem na pontinha, entendeu? Deu um pulo Eu não consegui Eu dei um pulo, acredita? Não tá Eu cliquei duas vezes mas eu acabei dando um pulo Beleza Não O Rodeiro pediu Não, você sabe como é que eu volto com outros personagens na fase antiga? Coloca nos comentários porque a gente quase zerou Então E tem muito personagem E muita transformação Que seria bom colocar aqui Porque tem coisa de ouro E como é que quer Gente, se vocês não sabem Essa coisa aqui tá brilhando tem que quebrar Bom O Ciborgue Ou com a transformação do... 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 Acho que isso não Do planeta Do extraterrestre De outro planeta E... Ou... O... Uma foto do planeta, sei o que quer dizer Ou... O... Batman mesmo Acho que... Olha galera Eu acho que isso aqui é um defeito A água não nos leva Acho que devia ter meio que uma correnteza Mas nem tem água Mas é que é só uma água baixinha É, sim É uma decoração Hoje pega o dinheiro Que eu já vou abrir Isso aqui tem parado Que é tudo... Lego Que desenha... Assim, é tudo... Não... Não é nada realista quase Não, tipo coisa Nada realista Desenhar água assim Parece ser de verdade Não tem... Não combina muito com Lego Não é água de verdade Ops Eu tava achando que eu era o Batman É... É que eu tava com a visão meio... Eu também Quando eu comecei Não, quando eu comecei Eu tava achando que eu era o... Robin É, a gente tá mais acostumados com os outros É... Eu sempre fui o Robin Não sempre Na real As vezes eu era o Batman Mas quando eu era o Robin Eu as vezes era até confuso Olha o saco Ele tem medo Ele tem medo Ele tem medo Ele tem medo No jogo Como eu sempre falo Coloca nos comentários É... Se você quiser mais vídeos de Roblox Coloca nos comentários E essas coisas Ou se também tem um bug Que dá pra gente tentar fazer Suggestões É... E várias outras coisas É só eu colocar nos comentários Que a gente vai tentar fazer Eu acho que bug no Roblox já deu né É... E galera Eu vou só... Eu só venho A gente vai fazer até uma série de Minecraft né fi? Na verdade eu tô fazendo algumas coisas É... A gente tá testando ainda e tudo né fi? Olha o monstrão que não faz não Só os outros fazem Eu vou ver A gente tava gravando um vídeo Sabe o que acontece do Minecraft? Sabe o que acontece do nada? Nasce uma ovelha rosa Olha... Esse aqui podia ser o Iceman É... A gente não tentou no criativo Nascendo ovelhas até em uma ovelha rosa Não... Do nada nasceu naturalmente uma ovelha rosa A gente não tava gravando quando ela nasceu A gente só começou a gravar depois que ela nasceu A gente vem aqui olha Você tem que vir aqui Por que que não? O que que tu vai fazer aí? É alguma coisa que vai fazer Eu não me lembro o que é Ai eu odeio os soldadinhos Sai soldados os dinossauros Por causa do seu rabo é de dinossauros Sim olha o rabo Eles tem rabo Eu não vi Eles são muito chatinhos De matar esses né fi? É agora você só vai ter que fazer essas Ah vai aparecendo aquele negócio Que você puxa no lugar verde e tal sabe? Vamos construir aqui Felipe ou você Gente olha o peças Ah a peça vai voltar até o portão É essa ai Uma linha Aham entendeu Agora tem que ir Sempre quando tá acontecendo Ó viu? Tchau filho Ah não é o botão do outro lado então Olha Gi Eu falei que é Vai tenta construir o negócio Não tem que jogar Sim mas é que eu acho que tem que construir Se não essas peças Acho que eu não Se não essas peças Olha 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 o rabo deles É Não me lembro Olha é você Eu acho que é você Eu tenho certeza que tem que construir Se não essas peças já terão sumido Sumidas assim Olha parece o Joker Ah Anos Tá eles não anos Sai daqui seu moleque Ah não ele vai agora você corre 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 moleque Yeah Obrigado Uiii Se eu pudesse te sugar seria muito bom mas não Por que me sugar? Não sugar esses dinossauros olhos Olha o rabo deles É ó viu? É bom ele parece mais o Joker no rabo E com a roupa verde Ah agora que tá Ele também parece um mistério Agora que eles O que você tá fazendo aí? Ó tá aí mesmo Olha que bobo ele é Olha calma Agora ele me viu Vocês viram ele bater na parede Ele me matou essa maniva Solta Vai parece que carinha Soldados Jokers Combo 2 Combo 2 Ah mas vamos matar Eu queria fazer o combo Flip x Eu agora vou lá Vai lá Fih Eu tenho que correr Porque eu tô com 2 3 Ah bom É Ah não 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 Ah você Eu achei que eles não estavam me vendo Ah não Vocês Vão embora Ó tem uma galera aí Obrigado Tá muito legal Gostou na festa hein tio? É mais ou menos Aqui ó Nossa Eita Você viu o t-bug galera? T-bug Sim Tá tremendo o meu controle quando tô fazendo isso Ai olha Joga Joga Tem um buraco aí pra ser minha Meu favor Calma aí Aqui tem um Calma aí deixa eu Onde é que eu tô? Ah tá Trigo? Eu vou pegar agora Aqui tem um Triângulo Triângulo Se você apertasse triângulo você conseguiria Acho que Ah não tem sim Eu falei 3 Eu Eu tive que apertar pra dar pra Ranhar Ele é muito forte Que uma rígula aí né Eu acho que eu sei um dos porquês do Batman não tem medo de rato Um ele é um super herói não que o Robin não seja mas ele é mais velho né E dois porque ele mora meio que ele Ele engana a Batcaverna fica no esgoto A Batcaverna tem que clicar todas as teclas E abrir Engraçado que é que esses lumbisão com a sua bumbum A minha leoa Eww Ok vamos ver aí galera Isso eu já estava falando Mas eu vou terminar Ah esse outro Ah ele vai ficar quieto que precisa ouvir Ah ele vai ficar quieto que precisa ouvir Ah ele vai ficar quieto que precisa ouvir Ah eu acho que a sua bumbum Ah eu acho que a sua bumbum Mas eu não sou fácil Tá Ahn Então é isso pessoal A gente encontra vocês no Free Play Como assim Free Play Eu não quero saber disso Nem disso Ah eu não sei Mas de qualquer jeito a gente encontra vocês no Próximo vídeo galera galera valeu tá agora vai fazer um spoiler da continuação da história mesmo a gente acabou não mostrando a primeira parte disso aí antes é só tava uma batalhada ai galera agora eu tô um break tem uma parte que a gente vai ajudar eles né fi esses malvados sim esses que tão batalhando mas menos aquele ali não a gente vai ali ajudar é tudo bem e a gente tenta derrotar né Flipp lembra aquela parte de ficar assim na estação espacial a gente não quer dar muito spoiler mas assim a gente tá se lembrando de quando a gente passou pelas fases olha eles estão sendo hipnotizados eu vou ficar em uma cápsula e cápsula mesmo sim todos vão ficar uma fase lanterna verde vai ficar em uma cápsula assim mas nessa não ai galera eu não vou falar eu ia dar um spoiler mas não vou esse ai vai ser o hipnotizado agora acabei falando esse vai ser hipnotizado esse é a lanterna verde como você pode ver eu acho que eu vou trazer uma hora na hora que ele for hipnotizado que ver ou a lasciborg e o que que é o free play galera eu nunca cheguei a olhar é assim free play é meio que jogar gratuitamente nossa que história longa bom mas tem mais longas ó essa parte aí que apareceu é onde eu tava falando da da situação espacial ai na próxima vai ser só ele então e ele parece até tudo bem não acho que eu acho que é o marcio marciano é ele via parece que ele é do bem depois parece que ele se junta né Fih é o irmão daquele ali é do mal ó o garçom aqui uma faz gente vai usar ele por causa do batman não fica falando Fih ficou hipnotizado e deu é deu agora a gente não vai mais dar spoiler tá na terceira transformação e pronto que a bomba então é eu só tô falando spoiler mesmo tá eu passo pra essa parte não dá o quanto é comida hein e não vão comer aparentemente ah eu não vou eu não quero dar muito fora mas galera a gente a gente encontra vocês no próximo vídeo galera valeu